Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Estarei vendo um vídeo lá do canal do Think Mais e Production. Acho que é assim que pronuncia perdão em inglês, porque você sabe que o inglês negão é... é ruim. Né? Estarei vendo um vídeo do Resident Evil. Cara, tá tendo muito vídeo de Resident Evil aqui no canal. Vocês estão pedindo pra caramba, esse daqui é um dos vídeos mais pedidos que eu tava vendo. Resident Evil 2, paródia animada, dublagem... Ou dublado, melhor, em português, beleza? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas olhações. Ai, gosto tanto dos seus vídeos. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, já sabe o esquema. Espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações. Depois disso, você se levanta e vai dar aquela nadada com o tubarão. Então, sem demora essa enrolação, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ST estrutura ALEXANDRE MARIA Vai, nojento! OAQU I Eu vou... Mas eu voltarei... Pobre Will Smith, CHOCOLATINHO! EI, qual é a sua? Eu podia ter! really, really the Stay on.... Quem é você? Se esse maniazão perguntar demais, não hesite em dar um tiro na cabeça dele. Entendido. Eida. Eida Wong. Eida, espera. Aí, é tu mesmo, maluco. Sai daí. Por favor. Será que se é essa? Eu quero dormir, porra. Diga tudo que sabe sobre o que houve aqui. E o que é que você tem com isso? Estou procurando meu noivo. Seja bonzinho, vai. Sai logo dessa cela pra gente puxar o carro daqui. Os zumbis não são os únicos que estão aí fora. Mas que caralho é isso? Caraca, que menino. Vamos embora. Quero ficar sozinho. Ok, estou indo. Eida, espera. Eida, espera. Espera aí, caralho. O que foi isso? Beno, você está legal? O que você acha? Eita, merda. Ben? Caraca. Você está legal? Ben? Por que ela não me nota? Aonde estou errando? Eu até mandei foto do meu... Ah, mas meu Deus do céu, o que é isso? Me mata. Ai, eu mato com o quê? Com o quê? Eu estou confuso. Vai lá. Eita, qual é a tua? Está saindo de fininho dos lugares sem falar nada? Você é burra ou quer um real? Você vai acabar morrendo, sua tapada? Que isso? Foi mal. Eida, como policial, meu dever é proteger vocês. Digo, você. O quê? Então fique pertinho de mim. Tá. Isso. Eita, porra. Leon. Leon, acorda. Responde. Eu tenho que ir atrás dela. O que eu perdi? Eu sei lá, eu acabei de chegar. Eida, ela está bem? Que porra de Eida, o quê? Eida, espera. Eida, é muito gado mesmo. Eida, Leon. Quem? Eida. O Leon é um verdadeiro ganado. Eida. Te achei. Leon, cuidado. Com o quê? Ferrou, ferrou. O que eu faço? Já sei. Olha, olha que mal. Boa. Essa foi boa. Como planejado. Eu acho que não tenho muito tempo. Eu cuido de você. Duas horas depois. Já podemos ir, se quiser. E o meu noivo já está morto. Isso. Mas será que dá para dar um tempo? Aguenta aí, Eida. Eu vou dar um pulinho lá fora. Está suando. Você. É, você com a cara escorrendo aí nas tetas. Como ouça mexer com o meu pudimzinho. Agora eu vou te meter a porrada. Seu corpo feio. Au. Só foi um arranhão. Ainda bem que eu estou com a minha ervinha aqui, né? Legal. Você acordou. Tarado. Ei, sou eu. Sou eu. Ah, Leon. Vá embora. Eu só estou te atrasando. Sem chance. Eu não vou sem você. Leon. Por favor, escuta. Normalmente eu estou cagando para quem está perto de mim. Mas você é diferente. Sei que nos conhecemos há pouco tempo. Mas não quero que nada de mal te aconteça. Eu quero muito que fique bem. É. Eu vou no banheiro. Ah, mas o que foi agora? Parado. Mas o quê? Então está ajudando a espelha. Duas horas depois. Pessoal, desculpa. Parei aqui porque vocês entenderam, né? Porque toda hora esse negócio eu falo, né? Tudo bem. Vamos lá. Uma espiã? Sim. Ela é uma espiã. Não é não. Você não tinha reparado? Eu já falei que ela não é uma espiã. Que saco! Não importa. De qualquer jeito você vai morrer. Nossa. Está tudo bem aí? Mas o que é isso? Vir... Viruzgue? Tanto faz. Leon. Eita. Ele estava te esperando. E eu sei que está com você. Me entregue o G-Virus. Agora. Então era verdade. Esse tempo todo você era uma espiã. Tããããã. Agora entregue o vírus. Não me obrigue a atirar. Você não pode fazer isso. Ai, ai. Não. Eita. Desista. Solta isso aí. Qual é? A gente está quase lá. Vem comigo. Leon, já era. Apenas me deixe. Para de drama. Vem logo. Não. Já é tarde, Leon. Você sabe. Não. Prometi que escaparíamos daqui juntos. Esse é meu jeito ninja de ser. Tainé. Eu queria muito fugir com você. Fugir de tudo. Adeus. Ainda não. Eu vou morrer virgem. Que merda. Esse troço que está matando todo mundo. Vai a merda, seu vírusgui. Vírusgui. Ok. Ah, finalmente essa merda acabou. Está de sacanagem. Agora sim. Até que enfim morreu. Ai, por que você não morre? Leon, sobe aqui. Rápido. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Ai. Caraca, que medo. Para o chão. Tudo bem, Sherry? Sim, está bem. Acabou. Não. Como assim? Nós estamos na porra do trem. Como assim não acabou? Ainda tenho que encontrar o meu irmão. Ah, isso sei. Tem razão. Esse é só o começo. Hum. Vai ver. Leon, o que voltou mais montante ainda maior e por tentar respirar. Agora sim. Acabou. Na verdade. Acabou. Boa. É isso aí, galera. Esse foi o Think Mind Production para vocês. E eu espero estar pronunciando esse negócio certo. Porque eu sou muito ruim em inglês, mas tudo bem. Vocês já sabem disso. Bom, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Claro, eu gostei muito desse vídeo aqui. Eu gosto muito de dublagem, redublagem e também de animação. É muito legal. Gosto muito quando tem essas paradas aí. Podem me sugerir mais, tá bom? Eu espero que tenha muitas pedidas de mais vídeos como esse. Até desse canal mesmo. Eu gosto desse canal. Olha, eu já vi vídeos desse canal aqui. E até um tempinho já que vocês não pedem. Eu aproveitei que tinha pedido um vídeo desse daqui. E acabei reagindo. O próximo também vai ser deste canal. Se eu não me engano, é do Resident Evil 3, tá bom? Não sei se eu vou soltar hoje ou amanhã. Mas de qualquer forma, aguardem o negócio, tá bom? Muito obrigado a todos. Esse vídeo, o link, melhor dizendo, desse vídeo estará aqui na descrição. Para vocês irem lá. Deixa o like para os caras que eles merecem aqui. O trabalho deles é muito bom, tá? Obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. E A para o pessoal do Think Mind Production. Pode me chamar para dublar também, se quiser, tá bom? Legal. É isso. Valeu, até a próxima. E fui. E aí, Patrick. Oi. Por que eu sei que eles não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei por quê. É por... É porque eles gostam das patas da área. Alexandre na área. Não sei por que eles gostam do .